Fala pessoal, estamos de volta aqui agora com mais um vídeo com vocês Agora de Real Race Vamos de MW M2 Competition Totalmente atualizada Vamos no circuito de Suzuka Quase terminou na série 88% 86% Já deixa o like aí Vamos lá Pra vocês verem o carro aí Minha BMW toda completa Atualizada no máximo Vermelha Levantei a traseira Abaixei a dianteira Deixa o like aí MW M2 Competition Valeu Vamos lá pra corrida Deixa o like aí Inscreve no canal Suzuka Circuito Oeste 6 voltas Pra cima deles Vou frear mais cedo aqui Não batei em ninguém Não batei em ninguém Acelera, acelera Queria ficar por dentro ali naquela coisa Por fora Na cama Vamos derrapa Ó Décimo primeiro Quero pegar a linha de dentro Sim Caminhando O carro derrapou Opa Quero lá dentro Boa Quinto colocado Os caras tão brigando aí Opa Cuidado com a linha de na parte Quarto colocado Quero lá dentro Não vira não Corrida Vai Acelera Segura Um vapor Opa Vem embora Rato em segundo Opa Cuidado Rato em segundo Segura Segura Esse carro Freia 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 Bateria vai acabar Bateria tá em 5% Acelera o garoto Tamo chegando Tamo chegando Tendo dele de cadeira O carro é muito sensível Deve ser travão traseira Vai no limite da pista Se morasse a acelerar Pra cima deles Tô virando um 11-7 Na próxima volta eu acho que eu chego Cheguei Próxima volta nada Esse Essa partezinha aí Do circuito Parece aquele Velocitar Do acelerar Cheguei Papai Envado Ele fechou a porta Opa Opa O salão tá travando Descarregando Linha Eita Sem mensagem Já não tem como Ligar o wi-fi Acho que agora vai O salão tá travando Quatro Volta de direitos Parece aquelas duas Últimas voltas Do Velocito Dá uma volta rápida Com o borbinho Igualzinho aí Quando ele bateu Alongo o borbinho Eu mordei as ervas Eu treco aí Todo canto Pra tentar tirar esse tempo Pra cima dele Deixa eu ver A bateria 3% Chegamos No vaca Frear Acho que não dá pra mergulhar Vamos fazer aquela última volta Beleza Essa última curva Acerta essa última curva Acelera meu garoto Vambora Pra cima deles Pra cima dele Botou do lado Uma curva Freou Teve medo Pra cima Ainda vai dar Freou depois Será que vai dar pra fazer a curva? Disputa espaço Derrapou Lá da lado ainda Olha o X Vai tomar o X Que manobra do Diego Pra cima Lá da lado ainda Não vai dar pra fazer a curva Lá da lado os dois Que manobra Lá da lado Bota Segura Simbora Tá doce Tá indo aqui Tá doce Tá doce Tá doce Tá doce oi não porra caramba oi segura toda a concentração última volta pega esse rock desse garoto aqui em cima dele última volta agora ou nunca olha como eu chego na freada vai ser na freada de novo na freada de novo derraba o carro não segura ele vai passar vai tomar uns dias pra cima dele vai dar pra fazer essa cor direita segura esse carro lado a lado vai vai pra cima se embora primeiro colocado vamos acertar essa curva boa acertamos segura vamos embora que corrida deixa o like aí galera deixa o like desputadíssimo só corrido agora o acelera tudo no final pra ganhar tá tã 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 pã 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 valeu valeu galera deixa o like e se inscreve no canal tamo junto vamos ver vamos ver se o like vamos ver se o like